Tinha que prender com um... Mas ele tem dois negocinhos. Não, mas... Ele tá somando. Olha o quarto. Não espera não, espera não. Vai e tira. Não, eu tô filmando. Ah, tá. Olha aqui, olha aqui. Alice, olha aqui. Tem Gabriela um pouco, com o braço que tá preso na cabeça. Ei! Olha o papai. Ei! Aí, olha o papai. Não, não, não faz isso. Vai, abre pra casa pra com a boleta. Abre, abre. Vai, abre. 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 Abre o olho. Abre o olho. Olha pro céu, olha pro céu. A boleta. Que linda. Que linda. Bate as asas. Bate as asas.